Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E o vice-presidente do Grêmio criticou bastante a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de deixar para o dia 27 de maio a reunião do Congresso Técnico que deve decidir sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro. O que acontece é que nesse dia 27 de maio acaba o período de 20 dias que a Confederação Brasileira de Futebol adiou os jogos das equipes gaúchas no futebol brasileiro. Ele cobra um posicionamento mais rápido da Confederação. Informou o Grupo Marajoara Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante. Primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br A informação atualizada em aprovínciação Brasileira de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol.